Senhor As perseguições tentam me abater a todo instante Nesse momento é tão difícil Os meus olhos não conseguem ver uma saída Te peço, Senhor, apague as cenas na minha vida Que me fazem chorar Ainda que as circunstâncias queiram me mostrar o contrário Vou te buscar, em te confiar Pois eu sei que posso contar contigo Pois tu és o meu verdadeiro amigo Pois em ti eu encontrei abrigo Você pode acreditar Que Jesus vai transformar a sua vida Você pode acreditar Pois Ele mesmo deu a sua própria vida Para nos salvar Você pode acreditar Senhor As vezes penso em voltar atrás Chego a pensar que não aguento mais Sabe, Senhor, as lutas são tão grandes As perseguições tentam me abater a todo instante Nesse momento é tão difícil Os meus olhos não conseguem ver Os meus olhos não conseguem ver uma saída Pois eu sei que posso contar contigo Pois eu sei que posso contar contigo Contigo Você pode acreditar Você pode acreditar Pois Ele mesmo deu a sua própria vida Para nos salvar Para nos salvar Nossa por te acreditar Para nos salvar Nossa por te acreditar